Olá a todos beleza e meu nome é Isaac como vocês devem saber e hoje eu vim fazer um vídeo de como baixar undertale undertale pelo celular e as configurações primeiramente você vai irá precisar ter eita irá precisar ter o que o gamepad beleza e já vou mandar já vou mostrar o link do undertale e as configurações do gamepad primeiramente o gamepad é bem ao mais simples de se baixar porque você vai precisar do que daí na play store vim aqui o papel que eu acabei de baixar alguém me pede vai ter o link aí embaixo já direto enviando direto para play store aí vocês baixam espera lá um tempinho aqui ó por enquanto eu não vou mostrar mas aqui ó agora o link que vai estar aí na descrição vai e direto para o undertale beleza nisso eu vou entrar aqui rapidinho no link que vai estar embaixo você espera um pouquinho aqui já estou aqui e é pelo mediafar mesmo o jogo é mostra lá é a que não não sei o que traduzido tals 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 ptbr só que provavelmente a maioria das falas não vai ser traduzida e também o que vocês irão precisar irão precisar do aplicativo chamado file explorer só que nesse caso eu não usei o file explorer beleza porque vocês irão precisar extrair eu creio que a metade das pessoas já vão conseguir extrair de boa mas o que deixa eu olhar que o aplicativo que eu usei file explorer também é bem bem topzera para usar beleza só deixa eu olhar aqui ó que é o meus jogos apps meus apps jogos aqui eu vi na minha biblioteca que eu não lembro mais qual o nome do app aqui ó rar verdade eu usei o rar eu usei o rar para simplesmente é extrair e e fazer os bagulhetes zinho lá beleza mas o que vocês vão vir aqui ó peraí deixou eu a falar nisso eu vou ter que começar uma série né eu então eu irei começar uma série de undertale beleza aqui ó vamos aqui aqui calma aí calma aí como é que era era tava aqui ó aqui ó vamos baixar aqui download vai lá seu boceta você baixa lá os bagulhinhos tudo tal beleza aí você vem aqui no file explorer espera esse canceroso abrir né file explorer aí o que vocês vão ver eita meu deus já faz tanto tempo que nem mexe mais aqui armazenamento tal tema configurações privilégios biblioteca se não me engano se vem ferramentas reciclagem não 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 é isso não não é isso não se não me engano era para em arquivo só que eu me esqueci tá bom aqui ó local aí vocês vem provavelmente vai estar na pasta dos seus downloads isso daqui é tudo do jogo aí vai tá o que aqui ó undertale ptbr vai biogamer tal tal se viu pk outro clique instalar se eu não me lembro muito bem mas ele vai lá está lá deixa eu ver sem instalar ó desconhecido promovendo app está instalando ok a gente nós iremos ter que esperar instalar nesse caso meu deus que calor eu tô suando ó quando terminar de instalar eu volto voltei em aqui ó já terminou de instalar beleza instalou-se eu como já estou instalado aqui ó de instalar uma atualização para este o pp os dados resistentes não serão perdidos o o pp atualizado acesso a todas então e tal aí você clica instalar e provavelmente o undertale já vai estar assim já vai estar topzera mas o que qual é o problema você vai vir no undertale tudo suave tudo tudo topzera aí lá tá lá tá lá toma espera carregar mais uma coisa peraí deixa baixar que eu sou mais uma coisa como ali nós iremos jogar não tem como jogar porque não tem coisa não tem joystick por exemplo então o que vocês irão fazer com o gamepad que vocês baixaram vocês irão aqui em gamepad topzera irão configurar os métodos aí o que você vai estar aqui a opção gamepad o que que vocês irão fazer vocês irão aceitar tudo vocês irão ativar ela e aceitar tudo que ela pedir aí beleza vocês vêm set current input eita porra set current input method vocês vêm aqui que seleciona o modo gamepad beleza que provavelmente já esteja vai estar no gamepad isso mesmo aí cê vem go to gamepad aqui assim vem select keyboard keyboard tip se não tiver no keyboard se tiver aqui em bordes e seleciona que me pede aí se selecionar que previos selecione no selecione de pede não me lembro se vai estar essa mesmo mas está em lote em lê eita porra em mil em um leite em um leite em um leite em um leite em alguma coisa assim por exemplo em um lado do outro alguma coisa aí vocês irão selecionar essa não true não true mas sim o em um leite eita buguei tudo select no botão cê só seleciona 4 beleza opacidade o meu tá no 5 por exemplo vocês podem deixar opacidade que quiser eu prefiro a 5 que eu me esqueci o que que ela faz mas tudo bem button margins aqui se eu não me engano você não mexe nada você deixa pode deixar a vibração aberta mas se ele ó provavelmente o dos box turbo ou xbox 300 irão estar ativados e desativa beleza cip da swipe down se seleciona settings menu beleza swip to switch switch eita swip to switch switch vocês irão selecionar de pede up vocês deixa normal de pede down isso aqui esses daqui vocês não mexem agora aqui botão a botão b botão x e botão y o que que vocês irão fazer aqui você selecionar o 6 no botão a 9 no botão b no botão y eu deixei backspace beleza botão x perdão deixei backspace no botão y vocês irão selecionar enter porque que lá vai ter vai sempre ter um problema dos e das configurações do na hora de entrar nas configurações do jogo beleza então que vai vamos lá eita meu deus esqueci aqui ó aqui ó vai tá tudo belezinha assim ó tudo bonitinho aí vocês irão continuar qual vai ser o erro aqui o certo é você clicar x para entrar lá só que vocês perceberem não vai dar pra entrar então que ao mesmo tempo você terão que clicar x ea rápido ou você clica assim ó tipo x eo a mais ou menos tempo de dez milésimos de diferença tá ligado tipo x ea rapidão x ea x ea aqui é que eu já tô acostumado a fazer assim então é mais rápido beleza então o que era isso tá ligado então vocês aqui ó tá tudo mexidinho tudo tudo bonitinho de resto aqui ó vocês vêm aqui ó papá papá aqui ó aqui ó o que que eu falei pra vocês nem sempre todos estão terão sido traduzidos beleza então o que aqui vocês provavelmente vai dar um pouquinho de merda mas aqui ó tudo tá vai tá tudo belezinha tudo bonitinho e vocês não terão aqui ó na hora de trocar algumas pessoas algumas pessoas algumas são até que de boa mas o que esses sino de vocês tiverem esse daqui ó esse esse tecladinho pequenininho aqui no canto inferior direito se eu não me engano vocês cliquem nele e seleciona gboard já que vocês não querem mais o do gamepad depois de vocês fecham a aba do gamepad se vocês quiserem jogar de novo fecham a aba do gamepad e vão ninguém me pede de novo e só vim aqui ó ninguém me pede de novo porque esse daqui ó já vai ser inútil esse daqui a gente seleciona que me pede clica e pode tudo de boa de novo beleza mas era isso então já foi todo vídeo tem as duas opções do file explorer ou rar se vocês quiserem usar vai tá os dois links aí embaixo e do gamepad também terá e do undertale também beleza e esse foi o vídeo de como jogar como baixaram detail pelo celular beleza até o próximo vídeo valeu fui